Agora o papo é com o povo nas ruas, o ano começa e muita gente já está de olho nos feriados. E aí, o que é que você gosta de fazer nos feriados, hein? Vamos dar uma viajadinha? Vamos pegar uma prainha? Eu quero viajar! Viajar! Acompanha! Muito bem, nós já estamos aqui na Lagoa para ouvirmos o que é que as pessoas fazem no feriadão, quando tem feriados prolongados. Qual é a opinião das pessoas? O que é que elas gostam de fazer? Vão às compras? Vão passear? Vão visitar familiares? Vem comigo para a gente mostrar tudo, a opinião do povo de uma pessoa. Oi, querida! Tudo bem, querida? Você gosta de fazer o que no feriadão, minha linda? O que você gosta de fazer nos feriados prolongados? Ir para a praia, ficar em casa. Arrumar as coisas? É. Mas só o tempo? É descansar, né? Porque passa o tempo que eu estou trabalhando, descansar. Vou descansar e relaxar um pouco também. Qual é o teu nome? Carol. Moro onde, Carol? Oito e zero. Obrigado. Nada. Não. O que é que a senhora gosta de fazer quando tem o feriado prolongado? Botar minhas tarefas em dia. É, né? Fazer as compras às vezes? Não. Passear? É mesmo para curtir, né? E botar minhas tarefas em dia. É, não dá certo. Sempre que tem o feriado prolongado, vou colocar as coisas em ordem. É, porque quem trabalha de segunda a sábado, aí pega um feriado. Qual é a senhora? Ivone. Ivone, Ivone. Moro onde, Ivone? Não se planta nada. Obrigado, Ivone. Quando tem o feriado prolongado, sexta, sábado, domingo, o que é que a senhora gosta de fazer? Ficar em casa, comer e dormir e descansar. Eu já trabalho a semana toda. Não vai para canto nenhum. Às vezes, não. Transporta aqui é nota zero, final de semana. O que é que o senhor gosta de fazer quando tem o feriado prolongado, seja sábado, domingo ou sábado, domingo e segunda? Praia. Praia? É. Vai gastar. É, que pode, né? Gasta o que pode. Vai curtir. É. O senhor acha isso bom ou ruim para a economia do Brasil? Bom, porque eu tenho ajudando o Brasil, né? Eu comprando ali aqui e vai crescer, né? Pelo nome do senhor? Josival. Pelo nome do senhor Josival. Eu moro em Valentina, no Moçulmago. Quando tem o feriado prolongado, sexta, sábado, domingo ou sábado, domingo e segunda, o que é que o senhor faz? Primeira coisa, eu vou para a igreja para agradecer a Deus. Depois, dedicar o tempo à família. E o mais é aproveitar a vida, né? Da melhor maneira possível. Dá para dar uma passeadinha? Dá para passear com a família, com os irmãos. E sempre procurar o melhor, né? Uma programação boa e saudável, sempre faz bem ao espírito e ao corpo também. O senhor Ailton de quê? Rodrigues Barros. Qual bairro? Mangabeira 4. Obrigado, senhor Ailton. Valeu. Não, comércio nem pensar. Não, comércio nem pensar. Embora eu não trabalhe no comércio, mas esse movimento aqui, esse tumulto eu não curto muito, não. Isso aí, bora o dia a dia? Já basta o dia a dia. Perfeito. Muito bem, como nós vimos aí, deu a lógica informada pelo economista Victor Nairon. As pessoas em feriados prolongados preferem mesmo o lazer, praia, viagem ou até mesmo ficar dentro de casa colocando as coisas em ordem. E você que está em casa, o que gosta de fazer em feriados prolongados? Com imagens do Ternurinho Ulisses Ferreira, repórter Rubem Júnior, o bonitão pra TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama! Chama o bonitão. O que é bom fazer no feriado?